16 empresas dos setores têxtil de alimentação, biodiesel, peças de tratores e mineradoras assinaram o protocolo de intenções com o governo de Goiás. E nos próximos meses devem se instalar em 12 cidades goianas. Goiás é um dos estados bem agressivos em incentivos fiscais. Então com certeza pela localização, também pela facilidade de quem está pensando em atender tanto centro-oeste, norte e nordeste, não tem um lugar melhor que o estado de Goiás para se instalar. A chegada das novas empresas deve representar expansão de mercado para os produtores rurais. Uma usina e uma indústria de bioenergia com a intenção de se instalarem em Jatai e Quirinópolis devem consumir 10% de todo o milho produzido em Goiás. Emerson é representante da empresa de bioenergia que pretende investir mais de 500 milhões de reais em Jatai e gerar mais de mil empregos. A partir desse trabalho que está iniciando agora, que é a produção do etanol, do farelo, do óleo, do milho, você pode estar agregando até três vezes o valor do milho que estaria saindo do estado como matéria-prima. Segundo o IBGE, o estado é o terceiro maior produtor de milho do país. E em 2018 foram produzidas mais de 9 toneladas do grão. Para a região do entorno de Brasília, a previsão é a instalação de uma importadora em Abadiânia e uma beneficiadora de café e quinoa em Cristalina, o que vai representar 42 milhões de reais em investimentos na região, gerando 600 empregos. Nos seis meses de governo, já superou o que Goiás absorveu de indústrias nos últimos dois anos anteriores. Isso mostra a garra, a competência do nosso governo com a total transparência e dando facilidades para que os empresários se sintam confortáveis aqui no nosso estado de Goiás.